Vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz do Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Serginho Baganha, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Primeiro vereador a fazer uso de explicações pessoais, vereador Wilson Zufa. Senhor presidente, Fabião, meu amigo, mesa diretora, Neto Amorim, segundo secretário, Reinaldo Campos, vereador Fabinho Imperial, jurídico, os vereadores que aqui estão presentes, mais uma sessão, né, diante dos nossos trabalhos, o pessoal que faz a transmissão da sessão, público presente, temos aqui vários amigos, vários assessores, várias pessoas que sempre estão nos acompanhando, sempre que possível, né, presencialmente, e aqueles que nos assistem. Sabemos que a transmissão ao vivo, com o passar dos dias, se aproximando dos processos eleitorais, as pessoas vão acompanhando mais de perto, como é que estão, como é que estão as alianças, o que que vai ser do futuro do município, então é natural que as pessoas, elas vão se aproximando, né, e vão chegando mais próximo aqui, né, do legislativo. Vereador, vereador Carlinhos, que acabou de se inscrever ali também, vai falar um pouco do, da política do município, de como anda, para onde pode caminhar. Enfim, parabenizar a todos pela presença, a minha assessoria que está ali também, acompanhando, ao meu amigo Paulo Soares, que está ali, sentado, acabou de se filiar ao PRB, lá de Pirapora, pertencia a um partido político, ao Solidariedade, e viu no PRB uma chance de, através de uma filiação, através da história do partido, do crescimento, uma chance para disputar as eleições, ao executivo da cidade de Pirapora. Nós fomos até a executiva estadual, né, Paulo? E você realmente tem demonstrado que é uma pessoa jovem, determinada, já desenvolve trabalhos sociais relevantes na cidade de Pirapora, e o PRB tem buscado, realmente, nomes para fazer a diferença no estado de São Paulo, no Brasil, nas próximas eleições, tanto no legislativo, quanto no executivo. E, ali, você demonstrou, ali, capacidade para poder, futuramente, disputar uma eleição, a prefeitura de Pirapora, e a executiva nacional viu com bons olhos essa possibilidade, e você conseguiu, ali, a filiação, e, provavelmente, terá, aí, a legenda do partido para disputar a eleição a prefeitura de Pirapora. Então, seja bem-vindo, conte conosco, e eu tenho certeza que a cidade de Pirapora, que pertence à nossa região, ganhará, ali, um nome disponível ao povo, para que o povo possa escolher o melhor futuro daquele município, que é um município pequeno, mas possui uma grande área, que eu acredito que uma tensão séria, uma tensão, uma tensão sem ver os interesses pessoais, possa trazer para aquele município o valor que ele merece. Um município pequeno, mas que, dando a devida atenção, poderá trazer muitos benefícios para aquele município, e, consequentemente, para toda a nossa região, para toda a nossa região. Então, parabéns, seja bem-vindo ao PRB, e desejo a você todo sucesso, tá? Deus abençoe essa empreitada aí, que você está prestes a caminhar, a vir aí com essa trajetória. Deus abençoe. Conte conosco, Paulo. Falar um pouco aqui, aproveitar, falar um pouco do mês junho vermelho, né? Daqui a câmera aqui, coloquei até ali na leitura, porque nós iniciamos o mês em uma campanha muito importante, que é o junho vermelho, um mês dedicado à doação de sangue. Nós entramos com uma lei aqui no município, logo que assumimos o nosso mandato, como vereador, para que se criasse, para que se incluísse no calendário de eventos aqui da cidade, um mês dedicado ao estímulo à doação de sangue. Esse projeto de lei, ele foi aprovado, foi sancionado, e hoje, no município de Badeira, é uma lei. Uma lei muito importante, mas... O mais importante é a aplicabilidade dela. Quando a gente fala em doação de sangue, às vezes, nós não damos tanto valor assim, porque, talvez, não sei se aqui, se nós temos aqui doadores de sangue, mas, para quem recebe, significa a vida inteira. Uma vida, uma salvação de uma vida. Para quem doa o sangue, são apenas alguns minutos, né, vereador Reinaldo? Quem vai doar, passa ali alguns minutos. Mas, para quem recebe aquele sangue, talvez, signifique uma vida inteira. E uma bolsa de sangue pode ser utilizada até por quatro pessoas. E o mês de junho, julho, são meses que a demanda de doação de sangue cai muito. São meses de inverno, meses em que, às vezes, as pessoas, elas não se propõem a doar sangue. E é um mês que também se precisa de muito sangue, porque são meses que antecedem o período de férias, são muitos acidentes, são muitos problemas que acontecem. E a demanda aumenta e a arrecadação diminui. Então, são dois fatores graves. Então, que você que esteja me ouvindo, tire um minuto do seu tempo. Aí, os vereadores, assessoria, público presente que nos assiste, tire um minuto do seu tempo. Vá até o banco de sangue do Hospital Municipal de Barueri e faça a sua doação. É muito simples. É saudável. Os critérios são muito simples. Você vai diretamente até lá ou agende pelo telefone e faça a sua doação de sangue. Como eu disse e repito, são apenas alguns minutos para quem doa. Mas significa a vida inteira para quem vai receber. Graças a Deus, talvez você não tenha nenhum familiar que, nesse momento, precise de sangue por causa de algum problema que esteja passando. E espero que isso nunca aconteça. Mas, nesse momento, nesse exato momento, existem centenas de pessoas que precisam de doadores. E, realmente, é uma coisa que está ao nosso alcance. Que está ao nosso alcance. Esse alcance de todos depende única e exclusivamente da boa vontade, do amor ao próximo. A pessoa ir lá, se dispor a sair da sua casa, a sair do seu trabalho e ir lá fazer a sua doação. Aproveite essa campanha Junho Vermelho. Como eu disse, é uma lei de nossa autoria, com aprovação de toda a Câmara. Mas, o mais importante da lei não é quem é o autor ou quem não é. O mais importante é a missão em si. Então, que você possa se dispor a ir fazer a sua doação de sangue. A sua doação de sangue. Então, fica aqui o meu pedido. O meu pedido para que você possa fazer essa doação. Queria também falar sobre um assunto, até vereador Chico Vilela, que foi tema de algumas discussões passadas. Surgiu algumas interrogações. Aquela PEC que estendia o mandato de um vereador e de prefeito para mais dois anos. Para que fosse um mandato de seis anos para se coincidir com as eleições presidenciais, governador, senador e deputado. O objetivo seria a economia. E aí, eu tive uma reunião, perguntei até pessoalmente. Tive uma reunião há 15 dias atrás. Nessa reunião estava presente o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados. O deputado Marcos Pereira, que é presidente do nosso partido. E eu fiz a pergunta ali pessoalmente para ele. Já tinha perguntado por WhatsApp. E perguntei pessoalmente. Ele falou que o Rodrigo Maia e ele também são contra por alguns fatores que, segundo eles, essa lei teria que passar pelo crivo popular. Por quê? As votações que aconteceram para vereador e prefeito em 2016, o povo, de forma democrática, votou para aquelas pessoas governarem durante quatro anos. Eles tinham essa consciência. E algumas alterações na legislação eleitoral, é sempre importante que seja para sempre para a legislatura seguinte. Então, seria algo antidemocrático. E segundo ele também existem algumas questões de inconstitucionalidade. O que ele falou? Que essa lei provavelmente vai para a pauta lá no Congresso e vai sofrer algumas alterações. E aí ele falou de algumas alterações que ele vai propor. Uma das alterações vai ser que em 2020 aconteça as eleições municipais, tanto para prefeito como para vereador, porém para um mandato de seis anos. Aí a população, ela vai às urnas sabendo realmente que naquela eleição ela vai eleger vereadores e prefeitos para governarem durante seis anos. Porque aí você realmente tem a aprovação popular e o consentimento. Qual que é a ideia? Os vereadores e prefeitos sendo eleitos para um governo de seis anos, depois de dois anos viriam as eleições. Presidente, governador, senador e deputado. Seria um mandato de quatro anos. Ou seja, em 2020, vereadores e prefeitos sendo eleitos para seis anos, teriam mandato até 2026. Em 2022, tendo a eleição para presidente, governador, senador e deputado, também seria um mandato de quatro anos que encerraria em 2026. Ou seja, nós teríamos em 2026 um único processo eleitoral. Então, eles são favoráveis, segundo o presidente, o vice-presidente Rodrigo Maia, favorável a essa eleição unificada, porém para o próximo pleito. Então, segundo eles, já existe uma movimentação lá no Congresso para que se haja essa alteração, para que as eleições municipais agora de 2020 sejam eleições para um mandato de seis anos. Para que se encerre em 2026, para que as eleições de 2022 também se encerrem em 2026. E ali, em 2026, nós teríamos um único mandato. É o mecanismo mais democrático que tem. A população ia para as urnas sabendo que votariam em vereadores e prefeitos, que teriam um mandato de seis anos. Então, seria algo democraticamente mais viável e não haveria nenhum embate ou empendimento jurídico, qualquer briga no Congresso quanto a isso. Então, ele provavelmente vai sugerir essa alteração e essa modificação. Ou seja, então, provavelmente nós iremos disputar aí uma eleição para um mandato de seis anos, sabendo que vai ser um mandato de seis anos. Então, a briga vai ser muito acirrada, porque nós vamos disputar uma eleição sabendo que ficaríamos seis anos aí, justamente para que esse anseio seja atendido. Para que se tenha uma única eleição. Porque, realmente, uma única eleição, em um único período, geraria valores substanciais em termos de economia. São números importantes e eu acho que essa questão da eleição unificada, ela tem que ser ponderada, tem que ser analisada e, segundo ele, seria a melhor forma de implementar. Vossa Excelência quer? Obrigado, vereador Zufa, pela parte. Eu estou aí vendo o discurso de sua excelência, mas eu vou até apartear, porque essa Câmara parece que, quando não há debate, fica muito quieto, né? Então, eu quero aqui dizer a sua excelência, o raciocínio que os senhores trazem hoje aqui é do deputado da sua bancada. É isso? Correto ou estou errado? Ele é o vice-presidente e, segundo o que ele ouve sobre essa PEC, é esse. O posicionamento dele, segundo ele, é contrário para a extensão do mandato, fazer uma alteração. Mas, alterar para a próxima legislatura, ele seria favorável. Mas, parece que também o Rodrigo Maia tem o mesmo entendimento. É bom entender com o bolso dos outros, né? Entender com o bolso dos outros é muito bom, porque o cara quer fazer uma eleição para seis anos, aonde vai, todo mundo vai vender o que tem e o que não tem, porque quem não quer ser eleito para seis anos, sabendo que é seis anos? Então, o que é legal seria, não que eu esteja no mandato, mas um mandato curto agora, que já passaram quatro anos, e aí se unificar lá na frente. Eu acredito que o próprio presidente Bolsonaro seja contra uma eleição dessa, porque aí há um favorecimento aos congressistas lá e aos parlamentares lá em Brasília, o qual já estão fazendo tudo errado, ou colabora com o governo, ou não colabora com o governo. Porque o que estão fazendo lá é um desastre para a nossa nação. Uma parte até vota contra a nulidade das emendas, outra parte é favorável, outra parte vota quando já está perdendo o valor das medidas provisórias, não é emenda, das medidas provisórias. E agora essa história de fazer 2022 uma eleição, 2020 uma eleição para 2026. aí seria muito fácil tirar onda com a cara do nosso povo, né? Então, eu acredito que seria o melhor manter do jeito que está, que já teve essa mudança uma vez e voltou para trás novamente. Então, eu acredito que não vamos viajar no tempo, vamos viver com a realidade. E o seu deputado lá da sua bancada lá, ele está gostando de viajar no tempo. Então, vamos voltar na realidade, vamos assentar aqui e vamos deixar do jeito que está, né, ô PT Pista Chico Vilela? Também o senhor dirige o partido aí, o senhor também tem que se posicionar aí e falar. Porque fica só ouvindo também, o nobre vereador Zufa vem ali e fala, é, porque seis anos, 2020, vai ser legal. Não é legal não, vereador. Tem que manter do jeito que está e ganhar a eleição para quatro anos e cada dois anos na rua, que é o que o governo quer, isso o presidente acredita que não vai mexer nessa situação. Mas, se eu fosse o senhor também, eu estaria defendendo a bancada aí do seu partido. Mas, eu sou contra a eleição 2020 para 2026. Porque daí, se nós tivermos 300 candidatos agora, nós vamos ter mil candidatos. Porque todo mundo vai acreditar que se ganha com seis anos e ficar seis anos aí seria muito bom. Porque hoje nós estamos vereador. E tem muitos que pensam que vereador é uma profissão e não é. Nós estamos vereadores, amanhã deixamos de ser. Então, eu não concordo com a ideia do partido de vossa excelência. Vereador Wilson Zufa, o vosso tempo já se esvaiu em dois minutos. Vou dar para o senhor concluir mais um minuto, por favor. Eu peço que o vereador Zabaiano peça a parte para o outro vereador. Por favor, vereador Zabaiano, se não, nós vamos começar aqui a extrapolar o tempo regimental. Só para concluir no raciocínio, vereador Carlinhos, isso não é uma proposta da bancada do PRB. Não é uma proposta da vice-presidência do deputado Marcos Pereira. Não é uma proposta do Partido Republicano Brasileiro. Isso não é. Estou esclarecendo que essa proposta existe. Essa PEC existe. E é a posição dele. Porque ela vai para o plenário. E a ideia dessa proposta é a economicidade. É um único processo eleitoral onde se vai economizar alguns bilhões de reais. Então, repito, a vossa excelência, o vereador Carlinhos, não é uma proposta do deputado federal Marcos Pereira. Não é uma proposta. Não é um projeto de autoria dele, nem da bancada do PRB, e nem da bancada do Democratas, que é regida lá pela presidência do Rodrigo Maia. Não. Essa PEC já existe. Ela vai entrar em pauta. E eu coletei algumas informações do que pode acontecer com essa PEC. E ele é desfavorável à extensão do mandato. E se realmente for do consenso de todos, que haja uma eleição unificada, que seja para a próxima legislatura. Como aqui a gente faz? Algumas alterações são sempre para a próxima legislatura. Eu acho que, democraticamente falando, se isso vir a acontecer, é a melhor forma de acontecer. Agora, se tiver que permanecer da forma que está também, não há problema nenhum. Mas se o objetivo é economizar, que se encontre a melhor forma de fazer isso. E eu acredito que essa também seria a melhor forma. Estender um mandato agora, que é o que a proposta tende a fazer, não seria, democraticamente falando, não seria legal. Mas que se isso vier a acontecer, que seja para a próxima eleição. Então, repito aqui, não é a proposta de deputado A, B, C ou D. É uma PEC que vai em pauta e ela precisa ser discutida e ser votada ou não. São só opiniões aqui. Não é um desejo deste vereador. Então, eu encerro aqui a minha fala. Acho que o vereador Chibirara vai poder falar na próxima... Obrigado, vereador. Eu peço... Que Deus abençoe a todos. Eu peço ao próximo orador, vereador Neto Amorim. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Eu só pedi a vossa excelência, já falei com o vereador Neto Amorim, inverter a ordem de inscrição e colocasse agora o próximo vereador Carlinhos para depois, na sequência, por favor. Pode, se o vereador assim o quiser, pode fazer uso da tribuna, o vereador Carlinhos do Açougue. Com a palavra, em explicações pessoais, o nobre vereador Carlinhos do Açougue. Pois não, vereador. Obrigado, meu irmão. Eu vou dar aqui uma opinião sobre essa PEC lá, que ia favorecer nós um pouco. Mas ser contra nós é a cara dos deputados, né? que só ajuda a gente quando é fazer alguma coisa contra. Não é não, meu amigo Fabinho? Quando é fazer alguma coisa contra, vocês aqui podem não ter o conhecimento, mas foi senadores e deputados, Carlinhos, que abaixaram o nosso salário. Nós ganhávamos 75%, senhor presidente, dos deputados estaduais. Você sabe disso. Aquele senador que perdiou a mim, quando eu vejo ele com aquela cabeça dele sem nenhum cabelo, devia era cair a cabeça dele também, da maldade que ele tem. Ele que colocou o documento para baixar o nosso salário. Sabia? Nosso salário que abaixou foi o deputado e os senadores. E agora, entrou outro projeto, né? Uma PEC lá para ajudar a gente com mais dois anos. Aí, o deputado está segurando, né? Eles estão certinho. Porque quando chega a eleição, a cara deles é pedir para a gente trabalhar para eles de graça. Não é assim? E nós trabalhamos de graça. Só quem ia ganhar com isso era eles. Porque daqui, quando vencer essas eleições, nós tudo junto, aí sim nós íamos trabalhar para eles de graça mesmo, porque ia ser vereador. Nós íamos trabalhar para nós. Iamos trabalhar para vereador, prefeito, né? Deputado estadual, federal, senador, governo. Então, nós íamos ser os cabos eleitorais número um deles. Você está entendendo? Mas eles, só para atrasar o nosso lado, eles vão derrubar isso aí. Talvez vão derrubar, né? Essa PEC aí. Agora, quando é para ferrar mais, sair um pouquinho, os coitados dos aposentados, ontem votaram na noite, não foi? Aprovaram o projeto de leis na noite que o INPS vai limpar, vocês ouviram, não foi? Vai limpar as pessoas que estão aposentadas. Você viu isso aí ontem? Não passou ontem? Não passou ontem? Vereador Zamban, eu peço que você conclui, já passou quase um minuto do seu tempo. Está entendendo? O arregaço que vai fazer no INPS mandar os coitados embora. Principalmente aqueles que foram aposentados na roça, cortando lenha. Esses aí vai ser a bola da vez. Eles acham que a maioria foi arrumada e tal, tal, tal. E os coitados é que vai pagar o pato. Então, para isso aí eles são bons. Na calada da noite eles aprovam a coisa para atrasar o pessoal e quando é para ajudar um pouquinho nós, eles caem fora. Eles estão de parabéns, né? Parabéns vocês aí de Brasília, que Deus ajude vocês. Obrigado. Senhores vereadores, público, imprensa, os internautas que nos acompanham, eu não sei aqui, o vereador Chico pediu uma inversão de pauta aí, que estava o vereador Neto escrito, mas quero aqui, vereador Chico, dizer a sua excelência que a questão hoje das eleições é uma situação complicada. Sexta-feira passada tivemos aqui o encontro do Democrata Jovens, a posse da diretoria do Democrata Jovens. E o Democratas está se fortalecendo em Barueri. Nós vamos fazer em breve o encontro do Democratas aqui em Barueri que nós vamos começar a tomar diretrizes na nossa cidade. Porque eu vejo hoje muitos comentários que vai ter candidato A, B, C, D e o Democratas às vezes as pessoas encostam num canto. Mas nós estamos mais do que vivos na cidade de Barueri. Hoje vereador Rafa, vereador do Democratas, vereador Luiz do Mercado Silva, vereador Cascata veio na coligação, né? Mas nós vamos sair com cinco candidatos a vereadores na cidade. Cinco vereadores. Cinco vereadores. E vamos fazer nove vereadores. Vamos fazer nove. Vereador Toninho parece que quase caiu da cadeira ali. Mas nós vamos fazer nove, vereador. Porque a composição dos partidos vai ficar difícil. principalmente porque não vai ter coligação. E segundo, que vai ter poucos partidos que vão fazer o coeficiente. É, realmente não precisa, porque se seu partido for fraco, não vai fazer nem vereador. Porque o coeficiente vai ser nove mil votos com trinta candidatos. Se você não colocar uma liderança boa, com todo o respeito que tem a você, estou respondendo porque você me indagou, se não tiver, não vai fazer vereador. Porque o partido para fazer vereador, se não conquistar nove mil, dez mil votos, para fazer uma cadeira, está fora. E no momento que ele não conquista esses votos, quem fez, faz a cadeira e faz na virada. Não é isso, vereador Chico Villela? E o Democratas, na eleição passada, nós fomos o partido mais votado de Barueri, com o PSB na coligação. Nós fomos o partido que mais teve votos na eleição passada. Por que não nessa nós não podemos também ter mais votos novamente? E o Democratas Jovens mostrou força na sexta-feira que a juventude está junto, o qual convido até você que é um moleque jovem, apetitoso, gosta da política, vem com nós, Democratas, vem com nós, porque o jovem hoje é a força da política nacional, mas precisa começar a se articular, não é, vereador Chico Villela? E quando eu falei que nós vamos fazer nove, tem muitos que acham que é brincadeira, mas já teve umas eleições passadas e que aconteceu isso, não é, vereador Chico Villela? 92, né? Nove, né? Então, e nós vamos novamente repetir isso aqui, e nada impede que o próprio vereador Toninho faça parte dos Democratas, vereador Chico Villela de repente se chateia com o PTB, queira fazer parte também, então, nós estamos de portas abertas para acolher os candidatos, e nós vamos montar um time, mas um time forte, porque montar time fraco para fazer uma cadeira corre o risco de não fazer nenhuma, e nós vamos montar já logo de início com cinco vereadores e mais as pessoas que vai acompanhar, vereador Toninho, quem sabe pode ser o nosso candidato a prefeito, vereador Toninho, né, Wilson Zufa? De repente, vereador Toninho é candidato a prefeito pelo Democratas, nada impede, prefeito se afastar? Não, não, de repente há um entendimento, por força maior, há um entendimento que o nobre vereador Toninho pode ser o candidato, vereador Robertinho já está na cidade toda, que é o vice do Zicardi, né, então, a gente não podemos duvidar de nada, porque estão falando na cidade toda que ele é o vice, de Carlos Zicardi, dá um bom vice, é uma pessoa articulada, conhecida em toda a Barueri, né, uma pessoa que está aí alçando voos, quer uma parte, vereador? Obrigado, vereador Carlinhos, eu quero só falar para a vossa excelência que até esse momento não tive nenhum tipo de conversa com o Zicardi, né, mas realmente saiu, saiu sim esses boatos aí, mas não procede não, vereador. vereador, mas fala forte com firmeza, parece que está com medo até de falar que é vice na cidade. Eu posso falar uma coisa para vossa excelência, se eu for sair de vice, eu saio. Ou o senhor está passando mal, está com algum problema que não pode... verador, ele está me cutucando para falar, carlinhos do açougue, dá para você parar com essas conversas? Mas é sério, carlinhos, não tive nenhum tipo de conversa, nunca nem tomei um café com o Carlos Zicardi, sei que é um cara do bem, pessoa do bem, pessoa boa, mas até o momento não tenho nada decidido, ou melhor, nunca fui até o Zicardi ou fomos em algum lugar tomar um café para falar sobre eleição de vice ou de prefeitura. Eu estou tranquilo, vamos tocar o negócio, vamos trabalhar, preciso ser vereador até o final do meu mandato, cuidando do meu povo, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Mas obrigado por toda essa consideração de falar que o Robertinho é conhecido na cidade toda, que nós temos um trabalho, fui candidato duas vezes deputado, sou autor de 20 projetos de lei, já estou no meu segundo mandato, a tendência realmente é a gente buscar voar, mas tem que ter o momento certo. Obrigado, meu vereador. Então o senhor não é candidato a vice, nem a prefeita, é só vereador a reeleição. Então é esclarecer para o povo, porque está na cidade que o senhor é vice, o senhor fala que não é, não teve convite, então esse já está fora, Chico. Está vendo como é que vai abrindo espaço? Já não é mais nada. Então tem que esclarecer, tem que esclarecer, porque até então eu não sei se ele tem medo de falar, de divulgar, ou então está com algum problema, mas eu sou bem claro, eu vereador Robertinho, é o que estava na cidade, mas foi bom o senhor falar que o senhor não teve convite nenhum e que o senhor está fora do jogo, então, é isso que eu entendi? A gente nunca está fora do jogo, vereador, mas tudo tem o seu momento certo para se falar e eu nunca tive essa conversa de vice. O meu partido quer lançar o Robertinho candidato, mas eu tenho que esperar o momento certo, o momento agora de trabalhar em prol do nosso povo, que ainda falta dois anos, né vereador? e tem uma PEC aí, parece que tem uma PEC aí que pode ser que a gente ganhe mais dois anos de mandato ou não vai ter mais isso aí, já foi cancelado. Esquece que o vereador Zufa já falou que o líder dele nacional falou que vai ser 2020 com mais seis anos até 2026. Maravilha, mas por enquanto eu sou vereador e vou cuidar do meu povo. Obrigado, vereador. Eu que agradeço sua excelência. Mas então nós vamos continuar aí na montagem do partido, o vereador Chico já está correndo bastante também montando o PTB e voltando a dizer, vereador Chico, como nós temos aí, hoje aprovamos três títulos de cidadão benemérito, todos importantes, porque quando uma pessoa é homenageada é porque é importante, mas eu também estou pretendendo fazer um título de cidadão para o Adalberto. O Adalberto está aí 40 anos em Barueri, presidente. 40 anos em Barueri, servindo a população, correndo para médico, perturbando o prefeito, fazendo vídeos, ele até fez vídeo de ir tomando leite vencido aí, dando mortandela vencida para o povo, fazendo tudo para poder se articular. Então nada mais do que também fazer um título de cidadão para ele, até porque a casa tem um contrato de 30 títulos de cidadão anual. Nós temos que fechar essa cota, porque já temos acho que 5 ou 6, falta ainda 24, né, vereador Rafa? Então nós temos que arrumar títulos. A gente tem que arrumar. Eu vou fazer um para o Adalberto. A semana que vem talvez eu já entro. Também tem o Sarita ali também, que já foi candidato, merece um título também. Vamos fazer um título para o Sarita também. Fazer, ajuntar os vereadores aí. Parece que o vereador Fabinho... Já me faz rir, vereador. Eu não gosto de sorrir na tribuna, porque aqui é um lugar sério, é de falar sério e não dar risada. Mas o senhor me desestruturou. Não pode fazer isso, vereador. O senhor desestrutura quem está aqui fazendo a oratória aqui. Mas a olhada que ele me deu foi demais. Mas desculpa, porque não é o meu perfil sorrir aqui na tribuna. Não gosto de fazer isso, porque eu acho que quando estamos fazendo a oratória, né, vereador Neto? É até uma falta de respeito para você sorrir. Mas da maneira que o vereador Fabinho me olhou ali, me desestruturou aqui. Mas eu peço desculpa aos internautas, ao povo que está aqui, aos senhores vereadores, porque eu não gosto de quando estou aqui na tribuna fazer... Não entendi, vereador? Então, tá bom. Porque... Não, o Democratas é como eu disse para o vereador Chico. Eu sei que o vereador Chico vai me contestar. Até por isso que ele me impediu para a inversão de pauta. Mas nós vamos fazer nove, vereador. E se o senhor não acelerar, o senhor vai ficar para trás. Porque ninguém acredita. Mas quando eu estive aqui na reunião do Democrata Jovem sexta-feira, eu disse para eles que tem que acreditar no sonho. E quando se acredita no sonho, vira realidade. E quando eu disse para eles que quando eu comecei lá atrás, falei da minha história de vida como comerciante, depois quando eu fui candidato a vereador, muitos não acreditavam. Mas eu acreditei em mim. E virei vereador por três mandatos. Quando teve um caso que o vereador Alain disse que tinha que combinar com o povo, realmente tem que combinar com o povo. E eu fui reeleito três vezes. Então, se eu fui três vezes, é porque o povo me aceitou. E o vereador Alain foi a primeira vez, agora ele tem que combinar com o povo se ele vai ser reeleito. Porque a reeleição é difícil, viu, vereador Neto? A reeleição é muito difícil. E graças a Deus eu fui reeleito por três mandatos. E agora venho a reeleição novamente. E eu acredito que já estou combinado com o povo porque desde 2008, né, vereador Chico? Que nós estamos aí na batalha, vereador Chico, demais vereadores, Zé Baiano, Zé de Mello, que são os mais antigos aqui, o vereador Jânio. Então, tem os vereadores que são reeleitos. Agora, o segundo mandato realmente é complicado. Tem que ter realmente uma combinação com o povo. Vereador Cascata não vai ter jeito, Chico Vilela. Vai ter que ir para os democratas mesmo. Então, meu tempo já acabou ali, seu presidente. Eu já estou já encerrando. Mas, vereador Chico, o democrata está de portas abertas para a sua excelência, como os demais vereadores aqui. O próprio vereador Neto também, que agora eu acho que ficou meio que desgarrado. É PV, né? Que o senhor é vereador. Então, pelo PV, de repente, pode virar um democratas também. Tem potencial lá, manda no Parque Viana. Então, estamos de portas abertas. E, alguém que não acredita que o democratas faça nove cadeiras, quando chegar às eleições de 2020, depois da apuração, vai falar, o vereador Carlinhos tinha razão. Porque muitos partidos não vão fazer nem o coeficiente, vereador Chico Virela. Pela situação que eu estou vendo aí, a gente vê aqui, o PSDB faz o o o pode ali, que é do vereador Barrão, se não se articular, porque agora não tem coligação, fica difícil. O DEM, a gente vai fazer, porque nós vamos sair com cinco vereadores, nós vamos fazer cadeira. O PTB do Chico Virela, eu acredito que faz, porque o Chico Virela é um vereador ligeiro, não nasceu ontem, é amigo do deputado Campos Machado, sabe se articular. PC do B, do meu amigo presidente, não tem coligação, se ele não se articular, não faz a cadeira, porque hoje, do jeito que está, não consegue fazer. O PSDB do Fabinho, que só tem ele também, não existe mais coligação, se não acelerar também, não montar um mega grupo também, não faz, vereador. É a realidade hoje. Seu tempo já passou dois minutos e vinte e nove, eu vou deixar, vossa excelência, mais dois minutos para concluir, ok? Ah, pensei que o senhor iria me encortar, só porque eu falei que o partido do senhor não iria fazer o coeficiente, mas, certo. Aí depois vem também o PRB do vereador, Zé de Mello, também, do jeito que está, não faz cadeira, que só ele no PRB é difícil. Ah, o Zufo é PRB também? Os dois, então, corre o risco de fazer um se articular com mais, com mais alguém. É a realidade de hoje, é verdade. Nós não podemos fugir da realidade. Eu digo que o Democratas faz uma cadeira, porque nós estamos em cinco vereador, nós já garante uma, então nós fazemos cadeira. depois tem o PSB, é que o Cascata vai sair fora, PSB não faz, porque ele vai vir com o Democratas. O Luiz está no DEM, faz cadeira. Luizinho do PDT, só tem o Luizinho. Se não montar um partido, também está fora, não faz, porque não tem uma ecoligação, Chico, vereador Chico Vilela. O vereador Zé de Mello se salvou na última hora. o senhor também se salvou, que se não tivesse coligação, o senhor estava fora. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Estou falando a verdade. Então é isso, a análise que a gente faz hoje aqui das eleições, se fosse hoje. Então precisa se articular. Agora, nós estamos aí com o Democratas e vamos conseguir fazer as nove cadeiras. O Democrata Jovem vai dar um impacto nessa cidade aqui, porque vieram com vontade, são uma molecada jovem, vieram até uns representantes da Baixada Santista aqui, prestigiar o Democrata Jovem. Então nós estamos se preparando, vereador Chico Vilela. E acredito que do que eu estou vendo, o senhor é o segundo que vem com cadeira depois do Democratas. Porque nem o PSDB não vai ganhar do Democratas nessas eleições, porque já perdeu em 2016. Então, para finalizar, seu presidente, eu sei que o senhor já está meio nervoso, desejar a todos vocês uma boa tarde, que Deus abençoe grandemente a nossa semana, que derrame muitas bênçãos nas nossas vidas, na nossa família, aqueles que estão desempregados, que consigam um emprego, aqueles que estão enfermos, que Deus mande a cura, que mande a liberdade dos leitos e que nós tenhamos uma semana com muita paz, com muita saúde e muita harmonia nas nossas famílias. Deus abençoe a todos. Próximo vereador de escritores e explicações pessoais, vereador Neto Amorim, só quero deixar aqui a minha posição. Eu não acho que o vereador Carlinhos esteja completamente errado no que ele falou, não. Eu acho que fazer nove cadeiras é um número muito grande, mas o raciocínio dele é correto e eu penso também como o vereador Carlinhos. Eu acho que nós vamos ter a um nível nacional com a não coligação poucos partidos que irão conseguir fazer o coeficiente eleitoral e aí as sobras vão para aqueles partidos que tiverem mais votos. Então, eu acho que, na minha opinião, serão poucos partidos na nossa cidade e no Brasil que conseguirão ter êxito nas próximas eleições municipais. O que ele falou, o vereador Carlinhos falou também é o meu pensamento. eu acho que um partido que sai com cinco vereadores tem uma grande possibilidade de trazer uma votação enorme e aqueles, às vezes, que saírem com um, dois vereadores se o restante da montagem do partido não for boa e naufragar corre o risco de ficar de fora. Então, eu acho que vai ser mais ou menos uma eleição parecida quando tinha antigamente só dois partidos o MDB e o Arena onde se polarizava as eleições e existia um grande número de eleitos em um partido outras vezes faziam um, dois eu acho que está caminhando para isso porque ele falou uma verdade o PCdoB, por exemplo, eu não vou mais permanecer no partido mas se fosse hoje se fosse hoje não faz cadeira em hipótese nenhuma nem se viabilizasse enfim, eu acho que está caminhando a política para esse rumo mesmo de poucas legendas conseguiriam atingir o seu objetivo com a palavra o vereador Neto. Boa tarde a todos Presidente, Fabião que hoje concordou com o Carlinhos começamos a melhorar esta casa porque os dois sempre tem a divergência não inimizade mas divergência política e hoje por coincidência um tema que os dois expressam a mesma opinião nosso jurídico internautas imprensa público presente uma boa tarde a todos bom vou iniciar aí também entrando no tema já que o tema de hoje é este concordo concordo em partes em partes o que o vereador Carlinhos falou realmente eleição não só essa mas todas as eleições serão difíceis e difíceis de montar os partidos isso vocês sabem é de conhecimento de todos que o poder executivo faz grande influência na montagem de partidos afinal muitos funcionários são foram candidatos ou trabalharam em campanhas e tem articulações políticas por trás dos bastidores é muito difícil um partido fazer nove cadeira não impossível eleição só quando abrir aquela caixinha não tem valente não tem bom não tem discurso é o povo só a população decide o que pode acontecer agora eu acho improvável nove cadeiras é muito improvável porque vamos pensar que no mínimo no mínimo eu acho que cinco partidos cinco partidos farão cadeira partindo por esta linha cada partido no mínimo fará dois três vereadores vamos fazer uma conta com três vereadores correto ou dois ou três quatro vereadores não sobra cadeira para isso não sobra para nove então é muito difícil é muito difícil e raro isso acontecer a não ser que saia menos que cinco partidos que façam cadeira isso aí será quase impossível nosso partido tem hoje nesta casa dois vereadores estamos montando o partido nós fizemos sem coligação você sabe dessa história o TV não coligou e fez a cadeira dele e eu tenho certeza que vamos sim conseguir montar o partido para fazer três cadeiras este ano com certeza três cadeiras o ano da eleição agora próximo ano com certeza três cadeiras não existirá eu acho essa visão que eu acho que é mais sensata não vai existir para partido que fizer a primeira que não vão ter três vereadores aí eu concordo com a excelência eu acho que vai realmente ser muito difícil de fazer a primeira mas fez a primeira provavelmente três cadeiras para frente mas nove não presidente esse presidente carlinhos nove eu acho muito difícil aí terá que ter menos que cinco partidos aí não tem é muito difícil porque assim vamos analisar friamente muitos candidatos vereadores que foram candidatos vereadores que não são vereadores ou que foram vereadores dessa casa tem potencial de montar um partido se eles se juntarem eles vão fazer cadeira então de qualquer forma vai sair ou renovação ou daqui da casa isso é normal então não acredito não acredito prefiro não acreditar porque é um pouco falta de bom senso nove cadeiras se a eleição acirrada dois candidatos a prefeitos que estivessem concorrendo só dois partidos e houvesse aquelas coligações aí até justifica mas acho improvável mas a excelência pode trabalhar e pode lutar para que tenha essa vontade primeiro que Deus permita e os eleitores como o Alan disse combinem com o senhor senão não tem jeito parabenizar também a família Miranda a família do Alan Miranda né e o Chico pelo justo homenagem né tenho muito carinho por essa família que particularmente faz parte de sua família também são pessoas muito bacanas simples e que tiveram uma história e tem uma história hoje inclusive com um vereador na nossa casa muito bonito então só parabenizar a vossa excelência e toda a família do novo vereador Alan Miranda parabenizar também o Bruno Araújo hoje presidente nacional do PSDB né e principalmente a nossa deputada federal que é vice presidente nacional de um dos maiores partidos do nosso país Bruna parabéns mais mais que justo e merecido né a juventude renovando a política então ela é determinante ela é ousada ela questiona ela briga e essas discussões tenho certeza que somam e ajudam a melhorar a política nacional então parabéns Bruna por mais essa missão aí adquirida o Bruno Araújo que hoje fazem a direção do PSDB cenário nacional Deus abençoe a vocês e um bom destino para o PSDB dizer também né hoje eu fiz duas indicações aqui né que na verdade um ao prefeito já tinha até nos nos gratificado né o Chico estava até conosco na praça quando ele olhou Neto vou fazer a maternal do Líbano e do Parque Viana que é uma necessidade tão grande da nossa comunidade né visto aquele monte de prédio que cresce todo dia lá são feitos e a demanda aumenta muito e o prefeito sabiamente ouvindo as nossas necessidades vai construir as duas maternais então só justifiquei colocando em documentação né porque política ou nós apresentamos papel que a população cobra você não pediu eu vou tenho que apresentar o papel embora eu acredito que é mais o nosso sentimento que vale é a nossa verdade né é o que a gente luta né o Carlinhos que é o importante também fiz uma indicação para implantar usar o Wi-Fi também no nosso complexo esportivo nas nossas quadras nos nossos campos para que tenham acesso internet tem que ter em todo lugar hoje não dá para ser limitado só na praça né então assim que com essas reformas que façam também nas quadras né as quadras hoje não tem pelo menos particularmente as nossas lá no Viana e nenhuma tem também aqui esperar agora o Chico falar porque o Chico fez questão eu até achei que o Carlinhos ia embora o Carlinhos deve ter um compromisso sério porque tem que ser na frente ou algo muito polêmico para a gente discutir mas não foi isso que aconteceu né foi até surpreendentemente um acordo entre os dois o Fabião e o Carlinhos pessoal desejar a todos uma boa tarde pedir para Deus abençoar todos vocês que proteja ilumine sempre e o PV faz três cadeiras com certeza quem quiser participar quem quiser fazer parte dessa sigla sigla que não tem problema não tem corrupto lá em cima não tem nada sigla boa partido pode falar o senhor quer a parte tem a parte pode eu só tenho medo do PV partido verde né o Jô quando era vereador entrou com um projeto que era para ter o rodeio em Barueri aí ele estava no PV não foi permitido e a semana passada eu vi uma reportagem na TV Record lá na estrada do Amazonas lá na 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 rodovia do Amazonas que lá não tem nem asfalto e lá um pessoal que trabalhava pelo PV né os ambientalistas lá os fazendeiros deram um jeito nesses ambientalistas então o único problema do PV é essa situação eles defendem né defendem mas corre um risco então possa ser que há algum problema aí nesse trajeto aí que o senhor fala tanto que pode vir pro PV e as pessoas podem ter um acismo aí então essa reportagem que teve na TV Record foi uma reportagem perigosa e os ambientalistas de lá deixaram de existir então eu tô vendo o senhor tá tentando entender mas realmente eu tô entendendo mesmo o senhor tá falando que eu posso sumir não tô entendendo o parâmetro não eu não disse isso o senhor tá dizendo eu disse a reportagem que eu que eu vi na TV Record eu senti ameaçado a excelência tá ameaçando que eu posso ser não eu não disse isso eu falei só pra eu entender o raciocínio que começou com ou eu ou 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 ter algum parentesco com familiar que faz rodeio alguma coisa do gê não tá entendendo não não o meu meu ramo vereador é casa de carnes não tem nada a ver com isso meu ramo é casa de carnes e hoje estou vereador é como o senhor tá dizendo que faz três cadeiras o PV que as pessoas podem ir sem medo eu estou dizendo isso que pode ter algum medo referente a essa situação então seria bom o senhor dar uma olhada na reportagem da TV Record e na outra terça o senhor teria um outro uma outra visão obrigado pela parte vereador eu não preciso olhar na Record não isso foi noticiado não só na Record como vários jornais né e toda a causa toda a luta é difícil né e acontecem as injustiças pode pode sim pode sim eu agradeço o vereador Neto pela parte e só porque dois minutos do tempo de vossa excelência porque os meus 15 minutos eu já vi que vai ser pouco tempo é só pra falar aqui especialmente aqui pro vereador Robertinho que não falta dois anos pras eleições hoje é quatro de junho hoje quatro de junho de 2019 as eleições do ano que vem é quatro de outubro de 2020 então nós estamos em junho julho agosto setembro outubro então falta um ano e quatro meses de hoje é um ano e quatro meses é um domingo e as eleições municipais então só pra pro vereador Robertinho se atentar e correr mais porque se ele tá pensando que é dois anos não é dois anos não é só um ano e quatro meses então e a questão de de partidos o Celeste tá trabalhando o vereador aí os vereadores democráticos tão trabalhando o Zufa com o vereador Zé de Meia também tá trabalhando no partido e eu modestamente vereador com o PTB também comecei um trabalho do PTB do jeito que eu estou no partido eu nem saio candidato porque não vou a lugar nenhum mas eu acredito que pelo trabalho que eu iniciei o reestruturação do partido pra montar o partido pra disputar as eleições ano que vem até por conta agora nós temos que saber já sabemos que realmente o partido ele é só ele não tem mais ah vou fazer uma coligação vou ligar com outro partido agora não nós sabemos que nós vamos trabalhar cada partido trabalha com seus 32 candidatos 22 homens e 10 mulheres então temos que trabalhar todos estão trabalhando eu modestamente eu comecei um trabalho conversando com lideranças acredito que eu vou montar um partido só que eu venho mais tranquilo com o pé no chão que eu tenho apresentado pra ele uma proposta do PTB pra fazer só 3 cadeiras só não consigo fazer mais de repente pode acontecer fazer mais do que isso mas é fazer 3 cadeiras no PTB porque trabalho com um partido que só tem um vereador agradeço a vossa celeste pela parte obrigado vereador pode sempre só pra encerrar aí o presidente hoje Reinaldo Campos em exercício deixando claro que quando eu digo Carinhos entrou no tema aí de rodeio Jô o PV o PV a sigla PV a sigla PV é uma sigla forte é uma sigla que hoje não teve problema de causa de barreiras eu tenho orgulho de fazer parte do PV então não me incomoda vossa excelência trazer tentar manobrar nomes intimidar com riscos né política é um risco fazer política é risco quem não tem coragem de correr risco abandona a política porque nós entramos nas casas nos lugares que mais precisam das pessoas que mais precisam é um risco não é um risco então se vossa excelência tem medo de risco que vossa excelência não vai conseguir as novas cadeiras esquece que não vai o senhor tem medo de risco você não pode ter medo eu acho que acabou não, ainda tem tem tempo ainda tem? pode, pode pode, a parte vereador rapidinho porque o vereador Carlinho só a calculadora dele funciona só pra ele é incrível que essa calculadora que as contas dele são contas que você tenta fazer depois e não dá certo mas a dele a calculadora dele dá certo pra ele porque se a gente parar pra pensar vamos partir quando se fala de nove cadeiras é surreal se a gente se todos os vereadores aqui, todos os 21 forem pro Democratas nem assim ele faz nove cadeiras porque somando a votação dos 21 dá 46 mil votos mais ou menos toda a votação dos vereadores calculando-se que o coeficiente chegue na faixa de nove mil votos né 46 mil votos dariam quanto vereadores hoje um partido com 46 mil votos cinco, seis vereadores seis então se os 21 vereadores forem pro Democratas vereador o máximo que vai fazer são seis 15 vai sair fora 15 vai sair fora então a conta não, mas tudo bem eu sei que tem ele tá falando da sobra eu sei que tem a sobra mas nove cadeiras não, eu tô dizendo se fosse hipoteticamente ah sim se não tivesse feito mas é impossível hoje dentro de um município nós termos 15 que eu acredito que somando se tiver oposição ou não vamos colocar 12 13 partidos concorrendo a eleição que só um partido faça cadeira né eu acho que também é uma conta inviável mas é só pra enfatizar que eu sei que nove cadeiras realmente é um é um discurso é um discurso que que não não tem lógica que não tem lógica falando do PRB que a vossa excelência falou ah o PRB provavelmente não vai fazer cadeira nós disputamos a última eleição sem coligação eu e o vereador José de Mello numa montagem de partido ali é de última hora conseguimos fazer dois vereadores sem coligação sem coligação o PRB veio de Chapa Pura então essa experiência nós já passamos boa parte dos candidatos do PRB estão hoje ainda no PRB ali a base que fez as duas cadeiras continua nós estamos fazendo reunião já fizemos duas vamos pra terceira aqui no plenarinho nós estamos agregando nome e sendo coerentes como o vereador Chico Viral ela falou uma conta com o pé no chão duas cadeiras três cadeiras fazendo uma conta razoável agora o Democratas realmente hoje se eu fosse vereador Democratas eu acho que eu sairia do Democratas por quê? porque baseado em alguns movimentos que a gente anda vendo a gente não sabe realmente qual é a linha do Democratas hoje no município teve aqui uma reunião onde haviam pessoas presentes que a gente sabe que algumas fazem parte da base do governo outras não fazem parte da base do governo e aí surgem comentários de A de B de C eu como vereador dentro de um partido onde eu não sei qual vai ser a direção a primeira coisa é sair fora porque eu sei a minha direção pra onde eu quero ir então hoje o Democratas hoje com toda essa sustentação do senhor que é um partido que tem uma direção que vai traçar um caminho pra A pra B pra C não sei qual caminho vai ser pra mim vereador não seria um partido muito bom pra permanecer então eu não sei eu ainda acho que o Democratas nem a vossa excelência vai ficar nele eu acho eu acho que vai chegar um dia que a vossa excelência vai se irritar aqui vai dar uns tapas nessa mesa e vai falar quer saber de uma coisa eu vou seguir o meu caminho porque esse caminho eu não vou seguir eu acho isso minha opinião não sei né parabéns também pela explanação viu como política é dinâmico várias visões também está correto também faz correto mas na verdade só vamos descobrir isso aí quando montados os partidos aí realmente cada um vai conseguir fazer conta probabilidade real com nomes os vereadores aqui tem experiência até pra me dar aula somente de montagem de partido tanto é que eu peço a experiência e ajuda o auxílio pra conversar porque nós somos jovens de política e estamos aprendendo sempre mas com certeza o PV vai fazer a parte dele vai batalhar pra melhorar a política que é o principal que ninguém discutiu mas é isso a intenção do PV melhorar todos os dias dar voz às pessoas que não têm voz e lutar para as pessoas que mais precisam e se Deus permitir salvar uma vida que esse é o nosso propósito Deus abençoe a todos fiquem com Deus e uma boa tarde próximo vereador a fazer uso em explicações pessoais vereador Chico Villela quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade cumprimentar a mesa o presidente nobres pares imprensa mais uma vez senhoras e senhores internautas que nos acompanham e uma sessão muito especial e principalmente pra esse vereador qual hoje aprovamos aqui dois projetos desse vereador agradeço aqui os meus amigos vereadores pelo apoio pelo voto eu agradeço de coração meus vereadores meus amigos quero falar aqui acho que meus 15 minutos hoje realmente viu senhor presidente vai ser vai ser pouco 15 minutos até por conta vamos entrar em assuntos interessantes qual eu pedi a alteração da pauta e da inscrição é pedir pro vereador Carlinhos porque eu queria ver o que era hoje a fala dele qual o assunto do vereador Neto mas não tem muita polêmica não, tá tranquilo o vereador foi muito bem tranquilo só não concordo com vossa excelência vereador Carlinhos algumas coisas é porque conforme o neto o vereador Neto e o Suzufo falou a gente precisa trabalhar com os pés no chão não dá pra hoje até porque são vários partidos que não tem aí uns 10 partidos que vai disputar a eleição e sem a coligação todos esses partidos se montar bem montar todos eles vão fazer cadeira se montar bem montar se fizer bem as coisas certinho né então aí não sobra todas essas vagas pra vossa excelência mas mas é interessante quando vossa excelência coloca dessa forma porque dá mais vontade pra nós que estamos à frente de partidos poder trabalhar mais não é vereador Neto tá mais que a gente sabe que tem que trabalhar até por conta nós sabemos agora que nós vamos montar o partido e a gente já sabe também que é não tem coligação então cada um tem que trabalhar seu partido eu tô começando a fazer realmente uma reestruturação no partido no PTB aqui em Baruri tô montando já conversando com algumas lideranças já fiz uma reunião de hoje a oito no dia onze vou fazer uma aqui na câmara uma reunião com um bate-papo do PTB chamando algumas lideranças já tenho conversado com algumas lideranças e estamos conversando mas por enquanto hoje no momento agora se falar que vou disputar agora a eleição eu nem disputo porque estou sozinho ainda mas eu tenho uma proposta boa estou fazendo levando aí as lideranças que já foram alguns que já foram os candidatos outros estão vindo aí que pela primeira vez eu que posso aí vereador Neto posso falar pra vossa excelência que eu tenho uma experiência vereador Reinaldo Campos nessa questão de montar o partido de fazer isso aí até porque eu venho já candidato desde 92 96 ganhei eleição em 2000 e 90 só pra dizer pra vossa excelência que 92 o PMDB fez 9 o PFL na época fez 7 e o PDT fez 2 só 3 partidos 92 fez cadeira então veja bem isso pode acontecer mas hoje as coisas mudou o quadro é hoje a situação é outra a realidade é outra então agora estou trabalhando o partido o PTB a vantagem do PTB hoje que eu posso dizer aí com toda franqueza eu posso falar e qual quero agradecer o líder maior do PTB no estado de São Paulo qual estive na semana passada com ele na sexta-feira com o deputado Campos Machado que tem toda essa posso falar isso porque tem hoje um partido em Barueri que é eu que tenho a direção do partido eu que sei o que é o que nós temos que fazer em Barueri o que é melhor porque eu conheço a realidade do município então eu tenho essa liberdade do partido tenho essa essa anuência do deputado o qual eu agradeço que tê-los recebido na semana passada eu levei lá para falar com ele o doutor Henrique Aparício um advogado que teve o interesse de conversar com o Campos e eu levei lá porque ele vai sair candidato a prefeito de Carapuiba e aí acertou com o Campos conversou vai sair candidato a prefeito vai ter uma candidatura própria PTB em Carapuiba do doutor Henrique Aparício o qual já está trabalhando falei com ele agora há pouco aqui no WhatsApp ele já está montando lá buscando as lideranças para fazer a convenção do partido do PTB que hoje quem é o presidente lá é o doutor Bento mas o doutor Bento está de pleno acordo já foi conversado qual vai fazer essa convenção e então o nome indicado já para o ano que vem para as disputadas eleições em Carapuiba é o doutor Henrique o qual eu agradeço mais uma vez o deputado Campos Machado o qual me deu toda a autonomia aqui em Barueri até falou mais viu vereador Carlinhos até vou falar aqui para a vossa excelência uma coisa que me deixou o Marquinhos o Marco está me ajudando esteve lá junto lá na sexta-feira passada que ele fez questão de ir para tirar uma foto com o Campos Machado foi minha filha e o doutor Henrique e até o Campos me falou na outra reunião um mês atrás que eu estive com ele que ele falou o vereador o Vilela em Barueri lá você que sabe o que tem que fazer no PTB até por conta veio aqui falar comigo o Fábio Teruel é isso? de Osasco? Fábio Teruel não, não só vou falar o que aconteceu ele foi lá procurar o deputado Campos Machado que queria o partido queria o partido aqui em Barueri para disputar as eleições ou ficar com o partido com dois partidos ou três para disputar as eleições aqui em Barueri e aí o deputado disse para o Fábio Teruel que olha em Barueri você tem que vai lá e procurar o Vilela o vereador Vilela e você conversa com ele se ele achar que é interessante você conversa com ele que lá quem manda no PTB é Chico Vilela ou Francisco dos Reis Vilela então eu agradeço imensamente o vereador o deputado Campos Machado até por conta que já estou desde 2001 no partido venho aí já no meu quatro vezes eleito ou reeleito pelo PTB a pedido dele em 2014 eu disputei as eleições para ajudar a deputado federal não consegui muito mas consegui 13 mil votos no partido e agora o deputado por conta de 2018 o partido não veio bem no estado de São Paulo e ele está fazendo uma reestruturação no PTB no estado de São Paulo e não é diferente Baruri vamos estar fazendo esse trabalho estou conversando levando para as lideranças que eu estou conversando que é o partido só disputa a eleição ano que vem só com o vereador todos aqui são meus amigos todos os vereadores aqui mas não cabe no PTB para disputar a eleição o PTB só fica com o vereador só disputa com o vereador e nós vamos fazer uma composição para fazer três cadeiras três cadeiras até porque é isso a gente está conversando consigo fazer algumas contas e consigo chegar em números em números que eu consigo para poder fazer três cadeiras até por conta vereador se vossa excelência sabe em 2000 o que aconteceu no PR na época o PL nós fizemos com o vereador só nós fizemos três cadeiras que foi o Melão aí veio eu e o Antônio Gomes né vereador Reinaldo que já falei isso aqui até por conta que nós fizemos um trabalho naquele ano e o vereador Reinaldo Campos hoje então na época trabalhava veio junto na verdade trabalhava não em 2000 você veio ajudando o Antônio Gomes e aí depois veio ser chefe de gabinete dele né por os dois mandatos do Antônio Gomes né os dois mandatos dele que os dois que veio pelo PL na época em 2000 e depois no PTB em 2004 em 2004 então eu já adquiri essa experiência e conhecimento de fazer isso daí eu posso hoje falar tranquilamente tranquilamente o vereador Carlinhos que é uma parte vereador vereador Chico o senhor está falando aí é vai ser muito complicado primeiro ponto que não tem coligação segundo 30% no partido é mulher são 9, 10 mulheres no partido se você pegar hoje com todo o respeito pelas mulheres mas são poucas as mulheres que tem acima de mil votos na cidade correto? então pela legislação tem que ter essas mulheres no partido digamos que você até preenche o quadro mas os outros partidos não vai conseguir se sair 10 partidos na cidade são 100 mulheres difícil não vai arrumar 100 mulheres que tenha aí pelo menos 100 votos uma pela outra então por isso é que eu estou dizendo que vai ter muitos partidos que não vai atingir o coeficiente mesmo disputando as eleições e mesmo fazendo o número de candidatos mas não vai preencher com mulher e aí vai acontecer o que? partido vai registrar mulher e a mulher não vai nem disputar eleição não vai pra rua e vai só a 20 20 e poucas pessoas no partido então quem fizer o coeficiente vai fazer cadeiras na virada aí o que eu digo que mesmo o senhor montando um partido o senhor vai ter dificuldade em arrumar mulheres pra pôr no partido como o Democratas vai ter o partido do Neto vai ter apesar que é partido verde né o verde tem uma diferença então possa ser que consiga mas vai ficar complicado e vamos aguardar a situação mas eu vejo que o senhor no PTB tá preocupado e eu vejo que o senhor vai fazer duas cadeiras no PTB e o Democratas muitos duvidam que nós vamos fazer nove principalmente o vereador Zufa mas quando terminar a eleição no dia 4 de outubro o senhor vai ver que nós vamos estar lá com as nove cadeiras tranquilamente muito bem o vereador Cardinhos até nessa parte eu concordo com vossa excelência porque nós precisamos para montar o partido vou falar da situação de Barueri porque cada município é uma situação vou falar de Barueri Barueri nós precisamos de 22 homens e 10 mulheres então esse é o quadro que nós temos que montar e não é para o PTB nem para o PV é para todos os partidos tem que ser essa composição as mulheres realmente é muito difícil da gente preencher as 10 mulheres é muito difícil mas nós precisamos correr atrás para poder isso acontecer agora os 22 homens eu estou catando a dedo realmente aqueles que eu estou conversando são aqueles escolhidos escolhidos realmente para vir para mostrar o trabalho que a gente está fazendo no PTB para poder chegar um número um número de fazer 3 cadeiras com você obrigado pela parte maior orgulho primeiro perfeito eu acho que mais ou menos em cima do que eu disse é isso mesmo o que me estranha o que me estranha de verdade é o vereador que quer fazer 9 cadeiras e ele já nasce desmerecendo as mulheres me causa sim eu fiquei agora abismado abismado eu acho que a política precisa mudar tá aí olha o pensamento de quem quer fazer 9 cadeiras olha olha senhoras mulheres de Barueri que querem ser candidatas o PV o PV não discrimina vocês eu acho um absurdo um absurdo mesmo que elas não ainda façam parte como eu acho que mereciam e deveriam fazer parte jamais sem o respeito jamais porque eu respeito as mulheres acima de tudo primeiro que são maiorias tem a melhor sensibilidade então se o político não acredita não crê e não respeita é difícil hein é difícil você conquistá-las e fazer com que elas vão a campo convencer as pessoas porque o carinho o carinho é o fator essencial e a mulher isso tem de sobra obrigado pela parte vereador vereador Neto não é discordante de vossa excelência eu acho que talvez vossa excelência não entendeu a colocação do vereador Cardinhos é o que ele o vereador quis dizer que realmente é difícil se conseguir mulheres para preencher porque são poucas que tem envolvida que quer envolver na política quer disputar umas eleições é isso que o vereador Carlinhos quis dizer mas existe o que nós precisamos fazer em Barberi aqueles que principalmente que está à frente de partidos é trabalhar as mulheres conversar com elas falar para elas a importância delas que é fazer parte da política discutir política porque realmente elas são a maioria e isso que nós precisamos fazer na política que nós estamos à frente o partido do Wilson Zulfo governador José de Mello PTB que valoriza a mulher e tem vários segmentos o partido PTB é explicar e falar para elas quanto que é importante elas estão saindo candidata vou dar um exemplo eu tinha ficou comigo um bom tempo trabalhando comigo uma pessoa que eu gosto muito a Creide moradora da Vila São Luiz trabalhou comigo e o ano passado ela pediu para desligar do meu quadro e eu falei Creide tu faz isso mas foi a vontade dela e hoje ela está se colocando que é candidata a vereador eu falei bacana legal até falei com ela vem para o PTB aí ela falou para mim na primeira reunião que eu fiz que eu fiz o convite para ela não ó vereador eu agradeço muito o convite mas eu já estou filiado a um partido bom já começa errando ela já começou errada porque ela deveria analisar principalmente as mulheres todos os partidos e as propostas de cada partido ela não já poderia chegar já filiar um partido porque o momento agora é de todos que estão fora o que vem que tem um prazo ainda tem um prazo que vai até o final de março do ano que vem para definir para onde vai para definir que agora é só seis meses antes era um ano agora não é seis meses então é o senhor presidente eu vou pedir fazer um pedido a vossa excelência o meu tempo já acabou de esgotar mas acho que eu sou o último inscrito vê quanto tempo a vossa excelência consegue me conceder por favor três minutos cinco cinco minutos presidente eu vou terminar o debate porque eu vou a vossa excelência eu pedi questão de ordem porque o velhador Neto ele quis aí já não é comigo aí é com a presidência posso senhor presidente a questão de ordem vou descontar o tema pode eu não entendi presidente me autorizou o senhor senta agora para o senhor ouvir o senhor já falou já fugimos do regimento mesmo vale questão de ordem a parte já fugiu mas se o senhor me permite se o senhor não me permitiu eu não falo o que que acontece com o velhador Neto eu fiz uma colocação e ele entendeu outra ele quis me jogar contra as mulheres de Baruri mal sabe ele que eu nasci de uma mulher eu tenho um carinho especial pelas mulheres vereador Neto as mulheres para mim sempre teve prioridades e por isso que eu até fiz um convite a vereadora candidata a vereadora mais votada de Baruri a Tânia para retornar ao Democratas se eu não tivesse um carinho pelas mulheres eu não teria convidado ela e provavelmente ela volta a disputar pelo Democratas e a colocação que eu fiz que o senhor disse que eu não estou valorizando não é verdade o que eu disse é que é difícil conseguir hoje dez partidos sem mulheres para disputar a eleição até porque hoje as mulheres é a base da sociedade hoje elas trabalham dirigem administram a empresa disputam cargos políticos fazem tudo mas a mulher ainda infelizmente no voto ainda é a minoria porque hoje os homens nós avançamos nós entramos em favelas nós entramos em tudo quanto é lugar a mulher tem uma restrição ela não pode ir em qualquer lugar sozinha dez horas onze horas da noite fazer política o senhor vai o vereador Chico vai eu vou todos nós vamos nós temos mais liberdade para isso a mulher é mais restrita por isso tem mais dificuldade então no que o senhor disse aí querendo colocar as mulheres contra o vereador carlinhos o senhor perdeu o vereador aí o senhor está igual palmeiras e coríntias sempre que joga perde então o senhor é do partido verde mas o senhor tem que se orientar melhor e não tentar fazer esse jogo duplo porque esse jogo é complicado querer colocar as mulheres contra o vereador não funcionou aí o senhor perdeu obrigado vereador Chico quero falar também para o carlinhos que nós levamos algumas vantagens sobre as mulheres mas as mulheres levam muito mais vantagens sobre nós homens viu o vereador carlinhos sabe por que a mulher é muito mais fácil ela sair hoje entrar na casa de uma família do que o vereador porque se eu chegar lá para mim vai ser o dono da casa está trabalhando não está como é que eu vou entrar na casa dessa família a mulher não a mulher chega lá ela consegue entrar por isso quando eu vou fazer minhas visitas eu sempre eu levo uma assessora comigo para poder eu chegar e entrar na casa das famílias porque não para a gente sozinho não é vereador isso chegar e entrar na casa das famílias está complicado então eu acabo levando ou eu levo às vezes vai comigo pessoas que assessoras minha que está trabalhando comigo eu levo para fazer essas visitas então as mulheres levam vantagem nessa parte vereador Carlinhos entendeu não ele acredita não concordo o vereador acredita o vereador sabe o carinho que tem pelas mulheres a colocação dele que é difícil arrumar lideranças mulheres para colocar no partido que queira se envolver na política na política eu acho que já está encerrando o meu tempo está encerrando o meu tempo mas antes de terminar aqui o presidente eu queria aqui cumprimentar o PTB de Jandira no nome do prefeito Paulo Baruffi que fez a convenção agora no domingo passado no domingo passado dia 2 eu não pude eu estava trabalhando no domingo vereador vossa excelência sabe que o final de semana eu estou no meu pesqueiro e eu estou ali trabalhando eu não pude vir para poder participar da convenção de Jandira mas o qual eu quero parabenizar o prefeito de Jandira e todos aqueles que integrem faz parte do PTB de Jandira que teve a convenção lá em Jandira do PTB e a nossa não vai demorar muito nós temos agora mais prazo não precisa ser até o final desse mês nós temos prazo nós vamos fazer logo logo aqui em Barueri quero agradecer o Marcos o Marquinho que está nos ajudando muito no PTB estamos fazendo um trabalho e próxima terça-feira dia 11 temos um bate-papo aqui na Câmara Municipal com lideranças e estou apenas agora apresentando para eles apresentando para eles a proposta nossa do PTB para 2020 qual todos tem que fazer agora todos tem que fazer isso trabalhar porque cada partido tem que andar sozinho com as suas próprias pernas então temos que montar e para poder a gente poder disputar as eleições para o ano que vem o vereador Ilson Zulfa quando Vossa Excelência falou com muita propriedade agradeço a Vossa Excelência que falou que esteve aqui o deputado do seu partido Marcos Marcos Pereira desculpa deu um branco Marcos Pereira e qual falou dessa proposta dessa PEC que está tramitando lá já no Congresso Nacional até naquele primeiro momento da fala de Vossa Excelência eu achei que eu ia ter que contestar mas não eu entendi a colocação eu entendi que eles querem vamos por hora 2020 disputa uma eleição sabendo que aquele mandato vai ser de 6 anos e aí se junta lá na frente em 2026 disputa uma eleição para todos desde do presidente até o vereador então eu entendi muito bem eu acho que Carlinhos o vereador Carlinhos não pegou também essa questão essa colocação essa colocação mas eu entendi muito bem eu acho que é interessante e realmente a gente poderia até começar a trabalhar alguns vereadores questão de partido para a gente poder alinhar com todos os partidos aqueles que estão no Congresso que cada um do seu partido tem na sua liderança e nós temos esse vínculo com cada um do partido para poder fazer isso mas eu parabenizo a Vossa Excelência que trouxe aqui essa informação muito precisa e eu agradeço a Vossa Excelência viu e o comando do seu partido quero agradecer mais uma vez a todos os vereadores por essa sessão por ter todo tido o apoio obrigado vereador Luizão a todos quero também vereador Luizão dizer que momento difícil que Vossa Excelência está atravessando que Deus possa dar sabedoria para poder vocês passar por esse momento difícil e com certeza o senhor seu pai está descansando do lado do nosso senhor Jesus Cristo que Deus tem lá com ele já estava reservado o espaço para ele que dê conforto para toda a família viu que dê sabedoria momento difícil de dor que só vocês sabem que passa que eu já passei tanto a partir da minha mãe do meu pai pessoas que a gente realmente amam de verdade né que Deus abençoe viu que a todos uma boa tarde que Deus abençoe a todos fiquem com Deus muito obrigado eu quero nesta oportunidade também parabenizar a deputada federal Bruna Furlan que hoje está como vice-presidente do PSDB que Deus possa conceder a ela sabedoria que Deus possa conceder a ela sabedoria para que possa então desempenhar com muita responsabilidade esta missão ao qual foi dada parabéns deputada federal Bruna Furlan que sempre representou toda a nossa região muito bem não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais esta presidência declara encerrada da presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de junho de 2019 terça-feira às 9 horas e 30 minutos ótima tarde a todos Deus abençoe a dia pobreza a honesto o a e a e a a Transcrição e Legendas Pedro Negri